Crime contra a vida também na região Nordeste Mineiro, não falta, né? Um rapaz foi morto em uma lanchonete, isso na cidade de Medina, no Vale do Jequitinhonha. Alessandra Garcia vai contar detalhes pra gente aqui. Alessandra, boa tarde pra você. Informação, por favor. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham pela rede, pela TV Leste, perdão. Nico, mais um assassinato, infelizmente, de um jovem de 23 anos, João Marcos Rocha, João Marcos, ele foi encontrado morto numa lanchonete no bairro Serra Azul, em Medina. De acordo com as informações da polícia, ele estava nesse bar quando chegou um motoqueiro e disparou seis vezes contra ele. Ele foi atingido em várias partes do corpo e morreu ali mesmo no local. O João Marcos, é João Mateus, perdão. O João Mateus, ele era conhecido como Mateus Grilo, né? Ele era conhecido como Mateus Grilo. E não se sabe ainda qual seria essa motivação, o porquê desse crime, visto que a polícia não encontrou com ele nenhum tipo de material ilícito e não teve nenhuma informação, nenhuma denúncia, nada que comprovasse alguma ligação dele com algum tipo de crime ou com alguma infração. Então, agora, as autoridades vão investigar o fato para saber o que aconteceu, quem seria esse suspeito, um homem que chegou numa moto, esse homem atirou do lado de fora mesmo, não chegou nem a descer, estava de capacete, ficou ali mesmo, atingiu o rapaz do lado de fora, pelo lado de fora, o rapaz que estava dentro do bar em Medina. É que tristeza, né, Alessandra? Esse aqui é o problema, né? A polícia vai investigar do que se trata. Aí, costuma ser, algumas pessoas falam a questão de acerto de conta, né? A pessoa está ali numa lanchonete, tomando lanche junto com os amigos, chega alguém do nada. Ontem a gente mostrou aqui, né, Gerão, o caso lá do Lava Jato. Lava Jato, o sujeito chegou para acertar a conta com o outro no Lava Jato, saiu picando fogo em todo mundo. Quem está perto ali, amigo, você está na lanchonete aí? Me dá meu x-burger aí, daqui a pouco chega o outro lá picando fogo. Ué! Não, não está fácil não, não está fácil não. Alessandra, obrigado por sua informação.